Deixa eu te contar que um deputado federal reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um dos criminosos. Passaia tá com a gente e com os detalhes. Oi Passaia, bom dia. Oi Edu, bom dia pra você. Ótima semana pra todos nós. Vem cá, esse deputado federal estava no carro dele quando percebeu a aproximação dos marginais. O deputado poderia ter ido embora, porque ele tava num carro blindado, mas ele decidiu baixar o vidro e disparar várias vezes. Quer ver? Um carro de luxo com perfurações. O deputado estadual Alexandre Leite era quem dirigia o veículo, avaliado em aproximadamente meio milhão de reais. Por sorte, o carro é blindado. No cruzamento onde aconteceu o assalto, diversas viaturas da polícia fizeram o cerco. A moto azul foi utilizada por dois suspeitos na tentativa de assalto ao parlamentar. O deputado estava com a esposa no próprio carro quando foi abordado por dois criminosos em uma moto que anunciaram o assalto. Houve troca de tiros. Um suspeito morreu no local. O outro conseguiu fugir a pé, mas antes tentou ainda roubar uma moto. Esta motocicleta vermelha foi alvo do assaltante que na hora de tentar escapar, roubou de outra vítima. Mas ele não conseguiu conduzir o veículo e saiu correndo pela avenida. Até o momento, esse suspeito não foi localizado. O deputado, a esposa e os seguranças não sofreram ferimentos. Esta não foi a primeira vez que Alexandre sofre tentativas de assaltos. Foram três nos últimos dez anos. Uma na mesma avenida. Ele viveu uma cena muito parecida. Suspeitos em uma moto tentaram roubar o parlamentar, mas a segurança agiu rápido. E um dos suspeitos acabou morto. O outro caso foi no acesso à rodovia dos imigrantes. Alexandre Leite percebeu que uma moto emparelhou com o carro dele. Os bandidos chegaram a atirar. Na tentativa de escapar da dupla, o deputado baixou o vidro do carro, disparou e conseguiu escapar.